E aí galera do YouTube, boa tarde tá? Eu aqui Arquimedes, hoje falando aqui dos estúdios Arquimedes tá? Porque a pretensão nossa é colocar no canal mais uma série de vídeos aí, elucidatórios sobre o mundo das carabinas de ar comprimido. E nós vamos então começar hoje, nós vamos postar o vídeo 1, vai ser uma série de vídeos, mas hoje nós vamos falar sobre uma primeira parte dessa série de vídeos com o objetivo de elucidar aqueles que são amantes das armas de pressão sobre o mundo das carabinas de pressão. E seria difícil pra mim fazer isso sozinho, uma vez que são muitos detalhes, embora não vamos entrar a miúdes em todos os detalhes aqui. Mas eu então, na impossibilidade de fazer isso sozinho, convidei dois grandes amigos meus pra estarem aqui conosco e nos auxiliarem na resposta dessas questões aí, tá? E é por isso que eu peço a vocês aí do YouTube e aos que estão presentes aqui no estúdio, que deem uma salve de palma e recebam o nosso primeiro auxiliar na resposta aí, que é Arquimedes do Franca Tiradão. Pode ver, Arquimedes, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande, viu? Obrigado mesmo pelo convite. Eu agradeço. Não, não tenho que agradecer pelo convite. A galera toda aí já fica sem brilhão. Obrigado, prazer. Tem uma outra a mim estar aqui no canal. Sempre que precisar eu estou aí. Obrigado. Ok, a gente agradece. Pois bem, gente, além de Arquimedes aqui, o Franca Tiradão, muito boa. Nós convidamos também Arquimedes do Sniper para que ele venha nos auxilie nas respostas das perguntas que estão aqui elaboradas aqui, tá bom? Então nós vamos receber agora Arquimedes do Sniper que vem aqui. Pode vir aqui, Arquimedes do Sniper. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. É uma alegria, viu? Estar aqui no canal. Muito bom esse convite. Eu fico muito honrado e muito agradecido. Ok. Ok, Arquimedes do Sniper, Arquimedes do Franca Tiradão. Estamos aqui então e vamos dar início ao nosso programa de número um sobre o mundo das armas de ar comprimido. Nós temos aqui no primeiro vídeo um projeto com algumas pesquisas e nós vamos perguntar algumas coisas para desvendar todo mundo das armas de ar comprimido, naquilo que são as informações básicas, porque tecnicamente envolve muitas questões, ok? Então tá, nós vamos começar aqui com o Arquimedes do Franca Tiradão, aqui do meu lado esquerdo, a direita, a direita, a direita, a direita, para falar, para pedir que ele fale conosco o seguinte, bom, as armas de ar comprimido, o Arquimedes do Franca Tiradão, nós sabemos que elas têm um sistema de propulsão e que esses sistemas são cinco sistemas diferentes. E nós gostaríamos que você falasse sobre cada um deles um pouco com o pessoal do canal aí, para eles entenderem sobre como se dá e como é e como são os cinco sistemas mais comuns de propulsão das carabinas de ar comprimido, ok? Dá com você a resposta, pode se dirigir aí ao pessoal do canal, enquanto eu aproveito e lê as demais perguntas aqui, ok? Ok, ok. Eu agradeço mais uma vez a participação e no canal a oportunidade. E respondendo a pergunta, a gente sabe que toda arma, ela usa um sistema para propelir o projétil de encontro ao alvo. E no caso das carabinas de ar, esse sistema é o ar. O ar que já é comprimido dentro da cana, do cana, perdão. Existem cinco formas que se usam mais usualmente, que se vê hoje para comprimir o ar no interior de uma carabina e propelir o projétil, então, até o alvo. O primeiro deles é a mola helicoidal. É aquela mola, tá? Que as carabinas mais antigas todas usavam e que quando você bascula o cana, essa mola é comprimida e quando você aciona o gatilho, ela se distende e empurra, então, o ar, proporcionando o projétil até o alvo. Então, a mola helicoidal é o sistema gradual de enchimento da câmara, que é o chamado multipump, que são aquelas carabinas que tem normalmente aquele sistema que você dá mais de uma bombada e vai comprimindo gradativamente o gás na câmara, tá? E que depois, mediante acionamento do gatilho, também libera esse ar, liberando também o projétil em direção ao alvo. Então, o segundo sistema é o multipump. O terceiro, tá? Sistema é o chamado gás CO2, que é um tubinho de gás ou um cilindro de gás que é adquirido e que é recarregado e que tem um lugar próprio na carabina, na arma, onde eles se inserem e quando você aciona o gatilho, ele libera gás CO2. Ele não é ar, é gás para propelir o projétil em direção ao alvo. E o gás RAM, que é o quarto, que veio substituir a mola helicoidal, tá? Onde você comprime um pistão dentro de uma câmara própria, não tem mola e ele libera, então, o projétil em direção ao alvo. E as chamadas PCPs, que você carrega o cilindro já antes, pré-carrega, por isso é PCP, e você encher com a quantidade X de ar e depois você libera esse ar mediante tantos tiros que cada cilindro te proporciona. É considerado muito estável as PCPs, as multipump e as de gás RAM também, porque produzem menos vibração, tá? Eu espero ter respondido aí, a forma que eu soube tudo. Entendeu a informação? Tomara que eu tenha entendido, tenha sido claro. A forma de propulsão usada nas carabinas de ar convimido são essas que Arquimédio Franca Tirador passou para vocês aí. E vendo, muito obrigado, Arquimédio Franca Tirador, pela colaboração Estou à disposição. Obrigado. E nós sabemos então que sendo cinco, um deles por certo se destaca em relação aos demais. Qual desses cinco seria o melhor? Então, para responder qual que é o melhor, o que é a maior aceitação no mercado, nós vamos pedir então aqui o auxílio do nosso colega do lado de cá, que é Arquimédio Schneider, que é a sua participação aqui no canal. E ele vai tentar responder então, desses cinco sistemas, qual deles é o melhor? Com você a palavra então, o Arquimédio Schneider. Ok. Eu agradeço o convite para estar aqui no canal. Digo que é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir. Pois bem, dos cinco mecanismos apresentados pelo Arquimédio Franca Tirador, abraço colega, tá? O melhor, já diziam os antigos, é aquele que atende melhor o seu gosto. Mas, tecnicamente, o melhor deles é a chamada, é o chamado PCP. Por alguns motivos. Porque normalmente as armas PCPs, elas contam uma coisa que todo atirador quer, que é potência. Elas costumam ser ou estalitas de maior potência do mercado. Então, além de ter uma boa potência, elas são livres, praticamente livres. Não são livres por completo, mas praticamente livres de recuo e vibração na hora do disparo, uma vez que não tem nada além de uma válvula que libera o ar para propelir o projeto. E é uma arma, sim. Não, ok. Está entendido. Foi muito claro. Espero que tenha entendido, tá? Foi boa explicação também de Arquimédio, o Franca Tirador. Pois bem, vamos então para a nossa segunda pergunta. Eu espero que todos tenham entendido aí como funcionam os sistemas de propelir o projeto das cadenas de ar comprimido, tá? Então, vamos aqui a nossa segunda pergunta mandada aqui pelos assinantes do canal aqui. Vamos ver, fazer. E que é imprescindível o atirador saber para ele na hora de escolher a carabina que ele vai comprar. E a segunda pergunta que nós vamos perguntar aqui, dessa vez eu vou pedir que cada um responda três motivos separados para que a participação seja igual entre os dois. Eu vou perguntar aqui então, primeiro a Arquimedes, o Franca Tirador aqui é a minha esquerda. Sim. Que você nos responda, Arquimedes, o Franca Tirador, o que que influencia para que uma carabina seja precisa? Digamos que o nosso amigo aí no canal quer comprar uma carabina. O que é uma carabina precisa? O que é que ele deve olhar na carabina se ela possui para que ele tenha uma carabina precisa nas mãos? Então, eu vou te pedir que você nomeie três motivos, por favor. Com você a palavra, ok? Ok, obrigado. Bom, o desejo de todo atirador é fazer bons tiros e bons agrupamentos. Então, para isso, ele precisa de uma carabina precisa. E há características que uma carabina deve possuir para ser precisa. A primeira coisa, a gente deve entender que todo o conjunto da arma é importante para que ela seja precisa. Mais alguns aspectos que se ressaltam em relação aos demais. Por exemplo, possuir pouco recuo e pouca vibração. Não adianta nada ser uma arma muito potente, mas ter muito recuo, muita vibração, porque você não vai agrupar bem, não vai acertar bem. Por causa da balística interna, faz com que o chumbo já saia variando de dentro do cano. Então, ter pouco recuo, ter pouca vibração, está ligada muita potência ao sistema de pré-carregar o ar. Ter um peso moderado, não adianta a carabina muito pesada, pesa 4, 15 instantes. Se você for fazer um tiro à mão livre, fica difícil você ter estabilidade com um peso desse nas mãos. E o terceiro, eu diria que tem a ver com o cano. O cano é muito importante para a arma ser precisa. O cano não deve ter as paredes muito finas, para gerar muita vibração na hora do disparo, nem a parede muito grossa para ficar pesada a arma. O cano também não deve ser muito curto, nem muito comprido. Porque ele muito curto, ele prejudica você fazer a mira. Porque a alça de mira e a massa de mira vão estar mais próximas. E há uma lei que diz que quanto mais próxima, mais a variação na hora da visada. E quanto mais longa a distância da massa de mira, da alça de mira, mais a variação na hora da visada. O cano tem a ver com o cano. Agora vamos passar aqui para que ele nomeie outros três características que uma carabina deve ter para ser considerada uma carabina precisa, além dessas três que o francotirador que falou. Vamos lá, grande sniper, é com você, é sua vez, pode se dirigir a turma aí e falar outras três características que uma carabina deve ter para ser precisa. Bom, além da brilhante atuação do nosso colega, o francotirador do lado, eu colocaria como um quarto motivo para uma carabina ser preciso, o gatilho. O gatilho da carabina deve ser ergonômico e ter o peso certo. Gatilho muito pesado dificulta agrupamento. E gatilho muito quadrado, então ele deve ser ergonômico, encaixar o dedo de forma gostosa no gatilho. Outro detalhe que a carabina que faz uma carabina ser muito precisa, de preferência que ela seja de cano fixo, tá? Que você não precisa de bascular no cano, porque ela tem outro mecanismo, tá? O cano fica fixo constantemente, porque a que você bascula, ela corre o risco de desalinhar por bambiar a junção do cano com a câmara de propulsão do ar. Então de preferência ser de cano fixo. E outro detalhe, possui um bom sistema de mira, ou seja, uma alça de mira bem colocada, uma massa de mira bem colocada, ambos com ajustes, bem como ter trilhos para fixação de equipamentos ótimos, que vão ajudar na mira, como a luneta, um head aqui, com os nossos dois colaboradores, acerca do sistema de propulsão dos projetos, quais são os projetos, quais são, qual é o mais indicado, tá? E já soubemos também aspectos que uma carabina deve possuir para ela ser mais precisa, para você fazer bons agrupamentos, bons tiros nos seus esforços de tiro aí, tá? Então tá ótimo, tá? A participação deles aqui, eu acredito que vocês estão aprovando também. Tomado que esteja ajudando, galera. E nós nos propusemos, quando viemos aqui ao estúdio, o Arquimedes fazer o programa de hoje, de que cada vídeo nosso, da série que nós vamos colocar, tenha no máximo três perguntas, para não ficarem vídeos muito longos. É, ficar cansativo, tá? Então nós já fizemos uma primeira sobre propulsão, uma segunda sobre mecanismos, ou características que a arma deve ter para ser precisa. E agora nós vamos passar para a terceira e última, aproveitando os nossos amigos aqui, tá? Que estão conosco nos prestigiando, para que eles nos respondam. É, sobre, é, quais os materiais de construção de uma carabina, porque que hoje tem tanta variação, modelo de carabina com material diferente. E nós gostaríamos que cada um falasse de duas características diferentes, nas quais as carabinas são construídas. E o que que essas características ou esses materiais agregam de bom ou de ruim às carabinas? Para na hora que você for comprar, você sabe, eu vou comprar uma que tem esse sistema de propulsão. Com certeza. que tem esses mecanismos aqui para me ajudar na mira e que, no conjunto, tem a construção com os materiais X, para você fazer uma boa compra, é claro, e está bem servido no mundo das carabinas de ar comprimido. Então, primeiro é que a Arquimedes, o Franco Atirador, vai nos dizer dois motivos, dois motivos não, duas composições diferentes nas quais as carabinas são construídas hoje e as características delas. Para você fazer uma boa escolha. Com você, Arquimedes Sniper. Perdão, Franco Atirador, parecia o mais comum. Eu cortei o mais comum. Um quão é um vestido de parecida. Por quê? Então, vai aí. E é com você, Franco Atirador. Pois bem, muito obrigado, apesar da confusão que você arrumou aí. Nós sabemos que hoje a lei do mercado é produzir com o menor custo e vender pelo maior preço. Por isso que os materiais que compõem as coisas que a gente compra são cada vez inferiores Porque se produz com menos custo e se vende mais caro para a gente Isso aconteceu também no mundo béreo dos armamentos e nas carabinas de ar também aconteceu Mas basicamente a gente tem um conjunto, quando você compra uma carabina Por exemplo, de madeira e ferro Ela é composta por parte de ferro e parte de madeira Isso é muito bom, as carabinas mais lindas são assim E elas tem excelente acabamento, excelente apresentação e produzem também excelentes resultados Você acha também no mercado de carabinas que trocam a madeira por polímero É o que mais está em uso hoje Então é polímero e ferro, também resulta em excelentes carabinas Carabinas que dão boa precisão, de bom uso, são mais leves E não tem um problema que as vezes a de madeira tem A madeira precisa do selo verde, o direito do governo para usar a madeira para fazê-la E a de polímero não precisa do selo verde Por isso que se usa muito a de polímero Mas ambas dão carabinas, que no conjunto são muito precisas Ok, ok? Bem respondido Então vamos passar aqui agora para o arquimento de Sniper Para ele passar outras duas formas como você encontra carabinas hoje aí no mercado Como elas são construídas É com você, Sniper, por gentileza Esclareça os nossos amigos do canal aí, por favor Obrigado mais uma vez pela participação Você acha ainda no mercado aí Carabinas que são compostas de materiais sintéticos de alta resistência e polímero Eu tive uma Deise que o cano dela era todo, todo, todo de polímero de alta resistência Parecido com as Airsoft Então você ainda encontra Elas têm como vantagem serem leves e elas são precisas também Mas elas perdem o raiamento Principalmente se você usar chumbi que não é aquele esférico Porque ela é polímero e ela não tem a resistência que o ferro tem Então tem aí as de polímero com material sintético aí de alta resistência E tem também as que são totalmente de ferro Normalmente essas são por encomenda São colecionadores que gostam Então eles encomendam, fazem, na maioria só para coleção A gente praticamente não vê aí nas lojas que vendem Ou não acha no mercado Porque normalmente são armas customizadas a pedido de colecionadores E só esses têm essas relíquias e essas raridades na boca Espero que esteja ficando legal aí Ok, muito boa explicação Pois é, galera Está aí essa primeira parte dos vídeos aí Que o nosso intento nele é deixar bem claro aí Tudo aquilo que é necessário você saber para adquirir Uma carabina de pressão Vai estar esclarecido assim Igual o apresentador também Igual o apresentador também Ah, por quê? Porque vocês devem ter lembrado com o que eu vi para vestir igual eu Para ser bonito É verdade Todo mundo concorda Acertei com o que eu vi para vestir igual eu Isso é É verdade Isso ninguém pode agarrar Não, o pessoal não vai votar Não, mas dá votar Arquimedes, só dá a explicação Obrigado Arquimedes, está com o que você vê vestido assim Igual eu Igual o Franca Tirador Porque pode ser que tenha alguma garuja assistindo o programa aí Que é uma pessoa bonita Não, não Conheci dos índios Eu estou aqui para apresentar os homens bonitos desse canal Eu sou realista, sou lindo, né? Faz parte da herança de família, beleza Tem herança de família Ele concordou Ele concordou É da minha família, ele não pode ser Ele sabe, né? Fazer o dele e ela vai saber, né? Ah, ok É isso aí Pois bem, galera Então tá É aqui Arquimedes o apresentador Ao lado do Arquimedes o Franca Tirador Arquimedes o esnaldo O mais bonito deles Deixando mais esse vídeo aqui Direto nos estúdios do Arquimedes aqui em Caratinga Esperando contribuir Com os amigos aí do Caratinga Um abraço a galera Obrigado por ter assistido Tchau, tchau, tchau De todos os lugares Tchau Vai no lugar Abração de Arquimedes pro Sniper Franca Tirador